A promessa era de Vendaval, lá em cima no topo dos 1525 metros da Serra do Larouco. Mas à passagem de Montalegre, o sol brilhava. Vigilante de outras guerras, o castelo via um poltão quase compacto começar a atacar os últimos nove quilómetros de uma etapa que vinha de Macedo de Cavaleiros. O belga, camisola amarela livre de seguros, já avisara que ia despir-se lá em cima, mas para já aguentava-se firme entre os mais afoitos, entre os que queriam agarrar a liderança. Serra acima, até ao segundo ponto mais alto de Portugal continental, sofria-se. É em altitude que se vivem as grandes emoções de uma modalidade como esta. E só a montanha tem autoridade para definir os favoritos. A história da volta demonstra-o. Em 2004 conhecemos a Serra do Larouco. A chuva, o vento e o noveiro transformaram-na numa etapa épica. Desta vez, apesar de brincar entre muitas nuvens, o sol sorria. Só o vento se repetia. Faltava menos de um quilómetro. Délio Fernandes disparou para a meta. Um valente José Gonçalves seguiu-lhe a roda. Não deixa de ser curioso. Délio é espanhol numa equipa portuguesa. Gonçalves, português numa equipa espanhola. Neste embate ibérico ganhou o espanhol. Podemos dizer que foi o tal Vendaval prometido que virou a amarela. Vendaval galego. Gustavo Veloso, companheiro da equipa de Délio Fernandes, ao fazer terceiro lugar, ficou líder. Tal e qual como no ano passado, quando também aqui conquistou a liderança. Depois de Montalegre, faltam pouco mais de 1172 quilómetros para a volta chegar a Lisboa.